Cumprimentar um Piauiense que esteve emprestado pelo DF, pelo Distrito Federal. Del, seja muito bem-vindo ao CEPC, tudo bem? Obrigado, obrigado. Agradecer pelo convite, Del Ferruzeiro, toda a minha equipe que está aqui. Um abraço, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, tá bom em participar desse canal maravilhoso. Vamos tacar forró até umas horas, se Deus quiser. Você é Piauiense de onde? De Luzilândia, terra de Santa Luzia. Rapaz, outro artista de Luzilândia, né? Então, um abraço pra você. Recentemente estivemos aqui com o artista de Luzilândia, junto com o Inácio Botelho. E como é que essa história que você saiu do Piauí e foi tentar ganhar a vida no Distrito Federal? Eu saí do Piauí, isso há 10 anos atrás. Murei em Brasília também, 10 anos. E fui embora lá e botei, meu nome é Idel Carlos e botei Idel Forrozeiro, que ficou pisando o DF. Idel Carlos ou Idel? Idel Carlos. Tem o Idel Brando aqui, né? Pronto. Aí ficou, resumindo, Idel Forrozeiro e ficou pisando o DF. O pessoal pergunta, se é de Brasília ou do DF? Não. Só porque é D do Idel e F do Forrozeiro. E casou. Mas quando você foi lá pra Brasília, você já foi como cantor ou foi trabalhar em outra função? Não, fui trabalhar em outra função. Abandonei a carreira artística e fui tentar a vida em Brasília. Trabalhou de que lá? Eu trabalho com mecânica de carro alto elétrico, tudo de alto elétrico inteiro. Alarme, trago, vida elétrica. Olha aí. Eu parei porque tô cantando. Graças a Deus, tá dando certo na luta. O DEL já combina com a eletricidade, né? DEL. Já deu certo. É um marco importante. Pronto. Pois olha, pois é o DEL que vai ficar conosco até uma hora da tarde aqui, animando. Só uma perguntinha. Eu estive recentemente lá no Distrito Federal fazendo entrevista com a banda de Piauiense. A Michelle, que é ex-cantora do Osteo Brasileiro. Porque é verdade que lá tem muitos Piauiense. Lá em Brasília tem mais Piauí do que no Piauí. Isso eu conto porque eu passava lá e o pessoal... Eu sou filho de um cantor lá de Luziana, conhecido de Ciccola, com essa folha também. De Luzilândia? De Luzilândia, Ciccola. Ó o filho de Ciccola, eu digo, pega comigo. Só que lá só chamam de Piauí. É. Chegou lá em Brasília, é Piauí, não tem mais nome. Mas essa é a história de verdade. Daqui a pouco a gente vai conversar mais, porque eu tenho certeza que você quer forró. Mas a gente entra lá, desce, da asadura lá, se pegar um aplicativo. De 10 aplicativos que você pega, 11 são piauiense. É incrível. É verdade. Bora, canta pra gente. Bora. Bora com você aqui no 100% Forró da Forró. Eu quero ver você mudar o meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Minha lupa, galupa, galupa, empina, minha lupa, galupa, e sente o clima. Eu quero ver você mudar o meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Minha lupa, galupa, galupa, empina, siga o bagasso. Vai aqui, você vai mudar, e no meu jumento, e bem devagarinho. E se tu gostar, tu vai querer de novo. Isso é dar um forrozeiro, 100% Forró. Bora, canta pra gente. Vai, chama. Eu quero ver você mudar o meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Minha lupa, galupa, galupa, empina, minha lupa, galupa, e sente o clima. Eu quero ver você mudar o meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Minha lupa, galupa, galupa, empina, minha lupa, porrozeiro. Chama, 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 acosta, meu rocker. Vai, tirando 100% Forró. Bom dia. Tem que respeitar o diferente. Ô, meu jumento. Só no piseiro. Um serri. É o corozeiro. Chama. Eu quero ver você mudar o meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Minha lupa, galupa, galupa, empina, galupa, galupa, e sente o clima. Eu quero ver você mudar o meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Minha lupa, galupa, galupa, empina. Agora você forneira o novo. Só joga, vai. Vai. E você vai mudar o meu jumentinho, e bem devagarinho. E se tu gostar, tu vai querer de novo. Cartiga. Vai, vai. Chama, 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 chama. Faz que esse foco. Isso é ouvido, hein? Oh, 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 oh. Aquele vento é a ver. É o corozeiro. Bora. Chama que tem mais sucesso, tem mais de alto ao corozeiro pra você. Tamo aqui ao vivo. Chama na pressão. Vem, molenim, satisfazer o moreno aqui. Vem, molenim, satisfazer o moreno aqui. Vem, fio de santa luzinha, lucenade. Vem, fio de santa luzinha, lucenade. Vem, fio de santa luzinha, lucenade. 15 minutos, não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora, só dá pra eliminar Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Olha aqui, 15 minutos, não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora, só dá pra eliminar Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Me chama, me chama, é R.B. Molinista, desfazer a morena aqui Molinista, desfazer a morena 15 minutos, de sentar com você Olha aqui, 15 minutos, de sentar com você Se iludir Molinista, desfazer a morena aqui Molinista, desfazer a morena aqui 15 minutos, de sentar com você Olha aqui, 15 minutos, não dá nem pra nem começar Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Dá nem pra começar Olha aqui, 15 minutos, não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora, só dá pra eliminar Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Me chama, me chama, é R.B. Molinista, desfazer a morena aqui Olha aqui, 15 minutos, não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora, só dá pra eliminar Se eu te pegar, você vai ver o que é bom Me chama, me chama, é R.B. Molinista, desfazer a morena aqui Molinista, desfazer a morena Molinista, desfazer a morena aqui 15 minutos, de sentar com você Olha aqui, 15 minutos, não dá nem pra nem começar Eu passo meia hora, só dá nem pra nem começar Isso é Delfo Rozeiro, isso é Delfo Rozeiro Aqui no 100% Forró É, é o piseiro do DF É Delfo Rozeiro, é do Distrito Federal Emprestado agora pro Piauí Voltou pras origens, lá da nossa querida cidade de Lusilândia Terra da minha amiga Janaína Marques Jocamar, Janaína Marques, a Fernanda, enfim Todo mundo ali Terra também da minha amiga Grazia Guiá Coloca a foto da Grazia Guiá aí, pronto A Grazia Guiá é essa belezura lá de Lusilândia Que já esteve aqui apresentando conosco o 100% Forró Abraço pra você, Grazia Del, me diz o seguinte Foram quantos anos lá no Distrito Federal? 10 anos 10 anos E aí nesses 10 anos você voltou a cantar, ou passou a cantar durante quanto tempo lá? Não, comecei a cantar lá de volta, meus irmãos, e aí tem uma família só de música Voltei a cantar na música, né, com meus irmãos, e depois a gente veio embora Nesse momento lá o negócio tava ficando difícil Morava onde lá? Ceilândia, nós Eu estive em Ceilândia com a banda Vibe Top, eu citei mais cedo Tem um local lá que toda segunda-feira tem um forró, não me lembro o nome não Mas você que era o cara que rodava muito por lá Mas é o Vibe Top que tem o Lucas, que é tecladista E era músico, guitarrista do Hostel Brasileiro E a Michelle, que é vocalista, que estiveram aqui também no 100% Fora e eu fui lá visitá-los Lá em Luzilândia Deixou muitos amigos por lá? Muitos amigos, muitos amigos demais Lugar bacana demais É igual eu já falei Ainda mais Ceilândia, a cidade tem 100% nordestino É como se eu estivesse aqui no Piauí, Fortaleza, Teresina Pronto, nesse ano, nesse ano eu irei completar os 18 anos E um dos lugares que eu vou gravar o 100% Fora vai ser direto de Ceilândia, sabia disso? Pronto, lá na caixa d'água Pronto, já tá me dizendo até o local, pronto Aguarde, nesse ano nós iremos a Brasília abraçar os piauienses Porque tem muitos piauienses que há 18 anos começaram a assistir aqui E foram pra lá, por exemplo, você há 10 anos Então o 100% Fora já estava há 8 anos no ar aqui quando você foi embora É isso? Bora cantar pra gente? Bora mais um Passou, uma composição antes Nossa, meu safoneiro Lulú do Acordeão A música tá bacana, tá bem legal Rapaz, deixa eu apresentar Lulú do Acordeão lá de São João do Arraial, Piauí São João do Arraial, rapazinho Encontrei lá o João Paulo Manu ontem É, isso é feito É, teu nome? Isso aqui é o RB das Teclas RB das Teclas? Tu é de onde? Também? Ô, raça pra ter musso, pra ter cantor, essa de Luzilândia É diferente, é diferente Eu disse, pra aproveitar o embalo e mandar um alô pra nosso prefeito Fernanda Marques Que deu total força pra gente estar aqui hoje, não é isso? Obrigado, Fernanda No combustível, com o motorista, o carro Obrigado, prefeito Fernanda Marques Deputada Janaína E doutor Alderico Um abraço bem carinhoso no coração de vocês Obrigado pela força Alderico ainda tá na SESAP ainda? Será só tá? Não, não, ele vai ser candidato agora a prefeito em Joga Marques Dá de Joga Marques Deixa eu mandar um abraço aqui pra Fernanda Marques Que é a prefeita lá de Luzilândia Se você não me levar esse ano para os folgueiros Pra gente comemorar os 18 anos de 100% forró Eu não vou votar no Alderico lá em Joga Marques Tá ouvindo? Apesar de que o Alderico é da senhora Janaína Deputada, aquele abraço também Uma das deputadas que realmente tem serviço prestado aqui no estado do Piauí E Janaína Marques Bora Composição do? LULU Bora LULU Bora virar essa música aqui no 100% forró A filha do seu zé O intervalo é rapidinho Daqui a pouco eu volto com muito mais 100% forró É o forrozeiro, viu? Vai Não jurei pra mim mesmo Não me envolvi mais em outra paixão E tem loucuras que a gente não escolhe E quem decide é o coração Não quero me entregar, não quero mais sofrer Não quero me arriscar, tenho medo de perder Desculpa, seu puta mar agora vai ser pra valer Chama! Quero ficar sozinho, sem amor, sem carinho Na solidão Mas foi num bazar meu tomando vinho E você roubou meu coração Ei! Olha agora ela é a minha dona Olha agora ela faz o que ela quiser Olha eu me entreguei, estava Onde estou amando a filha do seu zé Olha agora ela é a minha dona Olha agora ela faz o que ela quiser Olha eu me entreguei, estava Onde estou amando o olho Queria ficar sozinho, sem amor, sem carinho A solidão A solidão Mas foi num bazar meu tomando vinho E você roubou meu coração Olha agora ela é a minha dona Olha agora ela faz o que ela quiser Olha eu me entreguei, estava aonde Estou amando a filha do seu zé Estou amando a filha do seu zé Olha agora ela é a minha dona Olha eu me entreguei, estava aonde Estou amando a filha do seu zé Olha agora ela é a minha dona Olha agora ela faz o que ela quiser Olha eu me entreguei, estava aonde Estou amando a filha do seu zé É o piseiro do DF Estou amando a filha do seu zé É o piseiro do DF Os olhos ficam brilhando ao te ver Não deixa te tocar, você te dá prazer O povo quer sentir Sou copuana, sou copuana Se joga nos meus braços Diz que me ama Com doces beijos, Ana, eu quero mais Me leva pro motel Me satisfaz Oh, Ich Risk Um amor Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Oh, Ana, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Um amor Louco, apaixonado estou As notas ficam brilhando ao te ver Não deixa eu te tocar, deixa eu te dar prazer Não vou porque é sem ti, sou corpuana, sou corpuana Se joga nos meus braços, diz que me ama Teu doces beijos, Ana, eu quero mais Me leva pro motel e me satisfaz Oh, 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 oh Eu quero mais Me beijos, 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 Ana, amor O longão é apaixonado, eu estou Oh, 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 oh orробo Vem... Fechou, vai, pulsa Ribeiro, o bichão que muda de cor, bora, ao vivo, sempre o seu forró, sapato, menino. É o forrozeiro aqui no 100% Forró. Nesse instante eu vi você dizendo e mandando alô aí, mande alô direto, meu nome da patroa? A patroa está falando da mulher mesmo. É, a sua mulher. A minha esposa é Kelly, rapaz, lá em Luzilândia, ali me apoia total, viu Kelly? E minha filhinha Catarine, mandou um abraço lá pra ela. E aqui o nosso amigo Belfo Rozeiro, toda a galera de Luzilândia está acompanhando pelo Televizão Dia. Está ligadinho todo mundo lá. É isso? É isso aí, Luzilândia e meu Piauí. Pronto. Enquanto você está cantando e o telefone de contato e as suas redes sociais estão aparecendo no canal de tese, mas aproveite e mande o seu alô. Mais uma vez, reforçar aqui, eu disse, o telefone pra contato 869-9806-4413. Fala com o Del Forrozeiro, comigo mesmo. Você leva o nosso show. Aliás, a banda aqui, manda um abraço pra minha equipe, que é 10 pessoas, né? Sim. Percussão, uma galerinha massa. Mandar um abraço, ficaram lá em casa, lá em Luzilândia. Obrigado, galerinha. Estamos juntos, meus parceiros vai bom aqui. Parceiro de guerra aqui, respeite, viu? Pronto. Então entre em contato, você leva o Del Forrozeiro pra qualquer lugar do mundo, meu irmão. Chama! Bora! Bora fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com muito mais. O Zé Matuto foi tomar ali uma cajuína. Pai, trouxe a cajuína pra mim, hein? Trouxe, Zé Matuto. Trouxe? Trouxe, né? Eu sei qual é a cajuína que tu trouxe. A gente volta já já com muito mais, 100%. Fala lembrando que uma hora tem Mariano aqui, na Odia TV, canal 9. Canta pra gente, meu filho. Arrebetta, direto de Luzilândia. É o Forrozeiro, mais uma. Como um barzinho na beira da estrada, eu no whisky, lá na cachaça e fui ali, foi ali, eu aconheci. Fui lá e chamei pra dançar no forró, piscina, piscina, asterosa, que sol, na mesa, do nada, a briga começou. Do nada levar embora, meu amor, chama-te, é o Forrozeiro. Foi no risca fraco e uma gatinha massa que se envolver comigo, não disse que era casada. Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é homem que leva a gaia. Foi no risca fraco e uma gatinha massa que se envolver comigo, não disse que era casada. Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é homem que leva a gaia. Da o Forrozeiro, chama-te, foi no barzinho na beira da estrada, eu no whisky, lá na cachaça e fui ali, foi ali, eu aconheci. Puxa, piscina, 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 asterosa, que sol, na mesa, do nada, a briga começou. Do nada levar embora, meu amor. Vem, vem, chama, chama-te, é o Forrozeiro. No risco a paca, que uma gatinha amassa, que se envolve a castiga Ai, com medo de levar bala, o bicho bruto é o que leva a gaia Foi, no risco a paca, que uma gatinha amassa, que se envolve a comida Não diz que era casada, sai correndo com medo de levar a faca O bicho bruto é o que leva a gaia Chama Adel, porrozinho do bom, é 100% porró, ao vivo aqui, para minha turma porrozeira E meu Piauí diferenciado, chama Vamos castigar agora o forrozinho das antigas pedido Pra você que tá em casa curtindo arredo sofá, arredo 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 e dance Que essa aqui é pra voltar no passado Meu sanfoneiro, castiga, mora filho de rapariga Tem um porrózinho do bom, tem um porrózinho Eu falei forró Chama Bola, 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 bola Aitiva 100% porró Só usá o bolo, vai, vai Os pratos de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Olha aqui o copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balança O campeão da cama, o rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Olha aqui uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela ré no sofá Ao lado do meu velho alfólico caçador Que tentação Minha morena me beijando de cabelha Falou a malandrinha pela bestinha da teia Fotografão do meu Poxa o fórum do meu Ao vivo Chama É escandalho, hein? Isso, mãe Vai Então, bichão Eu falei forró de verdade Ao vivo 100% forró Os partos de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado O vestidinho Olha aqui o copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balançar O cantinho da cama O rádio ao meio volume O cheiro de amor e de... Olha aqui uma esteira O meu sapato pisando o sapato Castiga, machuca Olha aqui o lado do meu Velal fórum de caçador Que tentação Vem a morena me beijando Feita-beira Falou a malandrinha pela bestinha da teia Fotografão do meu Puxa o fórum do meu Rocker Vai Chama É o vivo Puxa Castiga, castiga, castiga Balança, balança 100% forró É o vivo Tá com medo Vixe, eu falei forró Esse é bom demais É Delfo Zero Direto de Luzilândia Aqui no 100% forró Forrózinho desse é bom demais Não mexe Isso aqui Eu inclusive essa semana Eu tive uma reunião Lá Na nossa querida localidade De Davicaldas No interior de União Pertinho do Zundão Onde meus tios Te adoram Minhas tias te adoram Tia divam Tia divam Moram por lá E também tem meus tios Que é o Raimundo e o Reis Eu me lembrei porque A gente escuta um negócio desse Lembrava do Zoralá Do Zoralá Do Zoralá Do Zoralá Do Zoralá Aquele Zoralá Aquele Zoralá Onde antigamente Onde era latada de palha O chão era molhado O chão batido O candeeiro E o candeeiro Então Realmente Passa um filme Para você que ainda não teve oportunidade De visitar Você já foi a Exu? Não Tenho sonho de conhecer Exu Está de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Ele é sepultado dentro do museu Do lado tem a casa dele Com todos os móveis Com a Vera Neio Que era a SW4 De lá daquela época Onde Luiz Gonzaga viajou muito Então É uma viagem no tempo que você faz Se você quer conhecer a nossa tradição nordestina Vá conhecer o museu de Luiz Gonzaga Lá em Exu Que vale a pena E no final de ano Dia 13 de dezembro É o dia de Santa Luzia É o dia de nascimento dele Mais ou menos uns 10 a 15 dias de festa Lá em Exu Para você e com a sua família É um espetáculo Eu já fui Já tem alguns anos que eu não vou E esse ano de 2024 Com fé em Deus Nós estaremos encerrando As comemorações dos 18 anos Do 100% Forró Lá em Exu Qual é o seu ídolo? Coloca o microfone O meu ídolo Sim Quando se entendeu por gente Quem foi que te inspirou Você cantou É meu pai Meu pai cantou Safoneiro, tecladista O nome dele? É o Chico Glória Tá aí a foto dele Você tá vendo a foto Bora conferir o vídeo Ele fez o vídeo com o pai dele Lá na casa Eu tô brincando Bora Coloca o vídeo dele aqui Dê o forrozê com o seu pai Papai Chico Glória Chico Glória Bora Chico Glória Passei lá o forrozão do Chico Lá na Supervalha Na rádio Puxa o fôlego Chico Glória Tá aí então O vídeo do Delfo O Zé com o Chico Glória A Supervalha Vocês faziam lá ou fazem ainda? Papai fazia o programa Roda o Chico Às 5 horas da manhã A Supervalha Que é uma das rádios De maior potência na região Que inclusive tem Eu tive a oportunidade De conhecer o Ismar Filho Que faleceu no ano de 2023 O que é que tu quer Zé Matuto? Desde perto do bar Que eu tô aqui conversando Fica aí É o Ismar Filho Cardiologista Que faleceu ano passado Tive a oportunidade De conhecê-lo exatamente Quando eu fui com o nosso Diretor Sérgio Miranda Conheci a Supervalha Lá em Luzilândia Então assim É uma falta imensa Que faz O Dr. Ismar Filho Um cardiologista Que infelizmente Por ironia do destino Morreu de um ataque cardíaco Aproveita e manda alô Pra quem você quiser Manda um abraço Mais especial A todo meu povo Luzilandense Que tá lá em Luzilandense Curtindo o seu programa 100% forró A audiência E agradecer pelo carinho A todos e a todas Aqui em Luzilandense Que apoiam o nosso trabalho Obrigado de coração A toda minha família Meus amigos Meus parceiros Galera de Madeiro Piauí Lembrando que sábado Nós vamos estar no Madeiro Hoje Vamos estar no Madeiro Hoje Tá bom Lá no estado do Maranhão Se você tiver só a sua antena normal Você sintoniza Que inclusive Se você tá falando de Luzilandense Eu não ouvi você ainda Falando de São Bernardo São Bernardo Cidade vizinha Já morou em São Bernardo também Pronto Um abraço pra vocês Em São Bernardo E aí você que está conferindo Você pega e aproveita o seguinte Divulga Divulga É o televisão dia.com.br Pra galera também fazer lá Você quer uma história De São Bernardo? Diga aí Eu fiz show lá Com Rita de Cássia E o nosso amigo Redondo Que é o irmão dela Sanfoneiro Um dos melhores sanfoneiros Eu tive a honra de fazer um show Com a Rita de Cássia Na nossa querida cidade De São Bernardo Ali Em meados dos anos 90 História Olha a gente vai pro intervalo Daqui a pouco A gente vem com o último bloco Do 100% Forró Você fica comigo Que eu vou dar a dica pra você Se você quer o seu carro Sua moto 100% protegida É a própria Daqui a pouco eu falo pra você Bora Léo Vamos embora E homenagem os garçons Os garçons É? Como é que é o nome do garçons? Vem cá Alves Hein? Júnior Alves Júnior Alves Olha o nome dele rapaz É Júnior Alves É garçons atingente Dos clientes Né? Assistindo nós Não perde o programa É Fica ligado lá com nós Pronto Homenagem a todos os garçons Sabe quem é que já foi garçom na vida? Quem foi? O ex-prefeito de União Meu pai de Zé Barros É? É Então você é garçom Já foi garçom Você sabe quem é que já foi garçom? Quem foi? O futuro prefeito de União Foi? O vereador Ramiro Saraiva A União pode ter pela segunda vez Um ex-garçom como prefeito Tem alguma vaga de garçom aí por favor? Eu quero ser Quero ficar observando pelo menos Os carros lá pra falar Vem cá Vem cá meu filho Você não vai ser garçom não Mas também vai ter um futuro Vai ser perfeito Pode ser perfeito Bora, Léo Bora Vamos passar um pedacinho Para você garçom Vai Ao vivo Ô Júlio Alves Um abraço meu querido Botar valendo o Júlio Alves Quem sabe canta Você já cansou de escutar Centenas de casas do Júlio Alves Cadê o Júlio Alves O Júlio Alves Caçom no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção por favor Ô, couro, cadê? Olha que saibas que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Quem vai de Teresina pra José de Fez Tem que passar por Esperantina É isso? Depois de José de Fez É a Esperantina É, quem vem de José vai pra cá Teresina pra lá Passa primeiro em Esperantina Um abraço a todos em Esperantina Eu tenho uma história toda especial Com Esperantina Porque o primeiro carnaval Fora de época Que teve no Piauí Foi na cidade de Esperantina Que era uma briga do Marcos Peixoto O saudoso Marcos Peixoto Eu era o chefe da segurança E o produtor do bloco Da avenida do bloco E sexta-feira da paixão Meia-noite começava o trio O padre ficava Mas é a primeira cidade do estado do Piauí Que teve carnaval fora de época Foi na Micarina de Esperantina Antes de Santérico de Teresina Sabia disso? Não sabia Não sabia Estamos inteirando agora Pois então pra gente inteirar Que tal você cantar mais uma florzinha pra gente? Bora, vamos embora Chama Delfo Rozeiro, direto de Luzlândia Estourado no momento Puxa, menino Vai Vem Delfo Rozeiro ao vivo É Delfo Rozeiro fazendo som Chamega, 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 vai E deixa o som da música fazer você dançar Vem quando é forrozeiro Hoje o dia não tem hora pra parar, menino Por isso salte o corpo Dance, dance Até se cansar A alegria da festa é fazer, fazer, fazer você pirar É Delfo Rozeiro ao vivo É Delfo Rozeiro fazendo som É Delfo Rozeiro fazendo som Olha, fazendo som É Delfo Rozeiro fazendo som Chamega, 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 vai Deixa o som da música fazer você dançar Vem quando é forrozeiro Hoje a noite não tem dia pra acabar Por isso salte o corpo Dance, dance Até se cansar A alegria da festa é fazer, fazer, fazer você dançar Aos Cat Man Aos Cat Man Bipa, para, fa Aos Bipa, para, fa Bipa, para, fa Pala, 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 lala Deixa a pa, para, fa Pala, 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 pala Pala, 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 pala É Delfo Rozeiro fazendo som Olha, fazendo som É Delfo Rozeiro fazendo som Olha fazendo o som, é Delpho Roseiro fazendo o som Olha fazendo o som, Delpho Roseiro no 100% do forró Tem que respeitar Alves castro, Alves castro Para eles Chama Delpho Roseiro Vai Isso é Delpho Roseiro aqui no 100% do forró Sucesso de Pedrinha Moraes É, o cara inclusive está aí já pipocado Mas foi um prazer receber você aqui, tá bom? E que nessa sua trajetória você possa cada vez mais aí Animar principalmente ali a região no norte do nosso estado Luzilândia, Esperantina, Madeira, Matias Olímpio Manda um abraço para quem é pré-candidato a vereador lá em Matias Olímpio Meu amigo Moisés Que é assessor do deputado Lima Tem a Vilma que é prefeita lá da cidade de São João do Arraio Que inclusive fez o estadual de quadrilhas juninas lá Fez o nordestão de quadrilhas juninas no ano de 2023 Deputada Vilma, deputado Lima Vilma É outra cidade também Além de Luzilândia aqui que eu já falei com a Fernanda Marques Aí tem Jóca Marques também Jóca Marques, doutor Oderico está lá candidato a prefeito Oderico, leva o 100% pra lá meu filho Faz a tua alegria do povo Na vaquejada Olha aí Deputada Janaína lá no Jóca Marques Aqui ó, quem vai me patrocinar lá junto com vocês Viu? Tá bom? Um abraço para todos vocês E também em São João do Arraial Terra boa Tem lá o Romário É um cara que sempre está assistindo a gente É a paz, vem pra cá e tudo E a terra do João Paulo Manu É lá em São João da Serra Que tem o meu amigo Jesus da Suam Que é o São João da Serra Que fica depois de Novo Santo Antônio Terra do meu amigo Gil Cimar Oliveira Coloca a foto do Gil Cimar Oliveira aí Pronto Vamos dar bis em entretenimento Obrigado pelo carinho Outros Ribeiro Põe uma 100% forró Chama no piseiro Vai Chama no piseiro Vai O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar E joga na pressão O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Você tem a pressão Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Olha na casa de vovó Só nascer desmantelado Durante o fim de semana Vamos beber bom trabalho Vamos lá não se preocupa Que a parra é do natinho E fica na calçada E só dizendo assim O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar Esse é o vivo, o programa 100% do forró O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Você é o deputado, vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar Olha na casa de vovó, o sol nasceu de irmão telado No fim de semana, como um bebê trovado Vovó não se preocupa, que a parra é do netinho E fica na calçada, só dizendo assim O menino de vovó vai deixar bobô O menino de vovó vai deixar bobô Vai deixar, vai deixar 100% Forró, todos os sábados, com reprise aos domingos Oferecimento Somos Protecar Somos Brasil 100% Forró